Se reinventando a nossa entrevista, que normalmente é aqui no estúdio, foi feita por Skype. E aí nós selecionamos algumas perguntas que chegaram de telespectadores, que desde ontem a gente está anunciando essa entrevista. Vamos então à primeira pergunta, a gente vai encher na tela aqui, e aí vou trazer a resposta da nossa especialista, tá? Álcool gel prejudica as mãos? Devemos usar hidratante? Se sim, existe um tipo específico? A gente mandou as perguntas para a especialista dermatologista Juliana, que está... Não está ao vivo não, gente, perdoe, eu que estou maluca. Que gravou pra gente a resposta. Pode responder, doutora. Bom dia. Nesse momento, estamos fazendo uso de muita quantidade de álcool em gel. Ele pode sim prejudicar as mãos. Pode ocorrer irritação, sensibilização, coceira. Então, o ideal é, após o uso, você já hidratar a pele. O hidratante usado pode ser esses hidratantes comuns. Existem fórmulas específicas para as mãos, mas a hidratação pode ser feita com a formulação normal. E aí, tem mais pergunta que chegou aqui pra gente, ó. A próxima. O excesso de produtos de limpeza também pode prejudicar a pele? Como evitar? O excesso de produtos de limpeza vai também levar a uma irritação. O ideal é que você use uma luva como proteção, pra evitar esse contato prolongado com os produtos químicos que você vai ter que fazer uso na limpeza, que vai ter que ser recorrente. Porque a gente tem usado muito, né, gente? Tem usado álcool pra jogar no chão da casa, usado água sanitária, né? Que a gente sabe que ajuda, bate ali. O doutor Bactérien tava ensinando, tá? Borrifar lá naquele tapete de entrada da casa, você limpar os pés, o sapato, não os pés, antes de entrar. E aí, isso acaba prejudicando e estragando muito a pele, né? As máscaras podem provocar alguma irritação na pele? Se sim, como podemos evitar? As máscaras geralmente não causam irritação na pele, a não ser quando ocorre um atrito, um esfregar. Então, de maneira geral, as máscaras não são uma preocupação quanto à irritação. Ok. Então, o tecido da máscara é muito fininho, né? E apesar da máscara filtrar, mas a gente consegue respirar bem por aquilo ali. Pode colocar algum tipo de hidratante no álcool gel? Que passa o álcool gel, depois vem o hidratante. Se colocar o hidratante no álcool, será? Acho que não, hein? Vamos ver, doutora. O melhor é você usar produtos individualizados. Primeiro, o álcool em gel e na sequência você hidrata a mão. Gente, você também, a gente tá usando tanto que normalmente esse álcool gel de hoje em dia, alguns, né? Principalmente aqueles que são próprios pras mãos, a gente passa, depois na hora que vai lavar, tá aquela coisa, aquela máscara, assim, ó. Aquela, pode falar, aquela gosba de álcool gel, porque é muito, né? Por quê? Porque fica ali aquele produto. Então, assim, você vai passar o álcool gel, vai passar hidratante e vai juntando em cima do outro, vai ficar muita coisa nas mãos. Então, sempre que possível, lave as mãos pra tirar esse excesso de tudo e aí depois passa o hidratantezinho e quando necessário, quando estiver na rua, não tiver como lavar as mãos, use o álcool gel. Vamos pra mais uma pergunta. Sabão em barra, sabão em pó, sabonete ou sabonete líquido. Qual o mais recomendado pra este período de pandemia ao lavar as mãos? Para lavar as mãos, o ideal é o uso do álcool gel ou o sabonete líquido com água. Os outros produtos não são indicados. O melhor é que você tenha o seu sabonete líquido e faça uso dele nesse período. Até porque aquele sabonete de barra, gente, se você não tiver o líquido, vai usar o de barra. O importante é lavar as mãos com água e sabão. Só que aquele de barra, você lava. E se tem outra pessoa na casa que vem e lava também, ali em cima daquele sabonete pode ficar a bactéria, né? Mais uma pergunta. Tem muita fake news ensinando as pessoas a fabricarem o próprio álcool gel. Qual o perigo disso? O perigo de preparações caseiras de álcool em gel acaba sendo a dificuldade que você tem pra saber a concentração daquela substância. Então, muitas vezes, você vai estar utilizando um produto que nem tem a concentração pra descontaminação. E fora os riscos de irritação com o uso dos produtos, dessas misturas, até riscos de incêndio. Gente, inclusive tem um vídeo circulando na internet, que a gente também já não sabe se é fake news ou não, que mostra a pessoa colocando o álcool gel ali e aí vem com um palito de fósforo, por exemplo, e coloca, acende e coloca lá, ou põe só o palito, não me lembro bem. Põe lá em cima do álcool gel. Aí você olha, a pessoa filma ali e não dá pra ver nada. Só que aí a pessoa que tá produzindo o vídeo vem lá e pega um pedaço de papel com em cima do álcool gel. Pega fogo, porque ali tinha uma chama, só que a gente não tá enxergando. Por isso o risco do incêndio, mesmo sendo o álcool gel, porque a gente fica preocupado sempre com o álcool líquido, né? Na falta do álcool gel, as pessoas podem usar nas mãos água sanitária ou álcool comum? Essas substâncias causam alguma irritação na pele? Esse tipo de produto não é indicado para o uso nas mãos. O indicado para a higienização das mãos é apenas o álcool em gel e o melhor seria a lavagem com água e sabão. Só que isso tem que ser repetido várias vezes. E aí nós já sabemos, já até falamos, abordamos aqui em entrevista com autoridades, que os acessórios, anel e tudo pode juntar bactéria, contaminação. E as unhas, hein, gente? É importante manter as unhas cortadas para evitar o acúmulo de germes e bactérias? Na verdade, a vida inteira, né? Aquela unha enorme. Ai, que pavor daquilo. Mas, para quem gosta, vamos a pergunta, vai a resposta da doutora. Doutora, tem que manter a unha curtinha? Com certeza as unhas mais curtas são de mais fácil cuidado. Porque na hora da limpeza, na higienização das mãos, você tem que perder o tempo na limpeza do local. Então, as unhas têm que ser lavadas especificamente naquela região. Melhor manter curtinho, né? Mais higiênico. Com qual frequência lavar as mãos e fazer uso do álcool gel, doutora? Toda vez que você entrar em contato com uma superfície que pode estar contaminada, uma maçaneta, um botão de elevador, dentro da sua própria casa, você tem e deve higienizar as mãos. Doutora, obrigada pela participação ao vivo conosco. Ao vivo não, gente. Eu estou ficando doida. No nosso quadro Pergunte ao Especialista, estou falando. A gente está tendo que se reinventar, né? Mas essas foram as respostas, então, a respeito do uso do álcool gel, do excesso de sabonete, de como manter as mãos hidratadas nesse período aí em que a gente tem que cuidar tanto da saúde. O nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje. O nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.